Bom gente, estou aqui com 2 graus positivo, estou aqui com 6.4 positivo, 2 graus negativo Quer dizer, né? 2 negativo, na parte de cima, beleza? Estou aqui com a cobaia, né? A GE é a cobaia Ó, 6.4 embaixo, eu consegui isso aí, ó, tá? Não mais que isso, tá? Aqui a placa está funcionando no máximo, a compressão não para, beleza? É a GE, ó, tá? Eu, pela minha concepção, esse congelador aqui, é pequeno para essa geladeira, né? Acredito eu, beleza? Eu tenho feito várias geladeiras com condensador duplo, né? Os condensadores duplo, e tem dado ótimo resultado Só que, eu acredito que esse evaporador, ele é muito pequeno, tá? Estou tirando o gás, como vocês podem ver aí, ó Estou tirando o gás Tá? E vou fazer Uma última manobra Tá? Vou fazer uma última manobra aqui Que eu percebi que Que ele esquenta bem Vem aqui Alta vem, esquenta muito bem Esse primeiro evaporador aqui, ele esquenta bem Mas ele não suporta o de trás aqui, né? Então esse evaporador, esse condensador quer dizer, né? Então esse condensador aqui, ó Eu acho que vai ser o suficiente para essa geladeira aí Para poder suprir aquele evaporador O condensador, tá? Eu vou anular esse, esse, dessa geladeira É... Esse condensador aqui, ó Essa cobaia aqui, né? Vou anular esse condensador da frente E vou usar só o de trás lá, ó Só o de trás Como vocês viram Beleza? Outra geladeira que eu fiz aí com dois condensadores Deu bem Porque o evaporador provavelmente Tem mais condições, né? Então esse aqui ficou Com dois graus em cima Consegui, né? Congelou, ó Vou mostrar para vocês aqui, ó Eu vou abrir aqui para vocês verem Pelo menos ela está funcionando Está gelando em cima E está refrescando embaixo Está dando seis graus ponto quatro No calor, né? Aqui nós estamos mais ou menos De vinte